Seu cartaz aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem que ir Entre trancos e barrancos eu vou prosseguir A música me leva onde eu mais quero ir Sentindo a melodia eu fico bem assim Moça está Na conexão Me buscar A inspiração Vejo o povo cansado Oprimido, humilhado Sem saber mais o que fazer Nesse mundo tão vago Cada um com seu pardo lutando pra sobreviver Rasta Nós temos que agir Eles querem ver o povo sucumbir Mas vai falhar O fruto podre cai Não precisa derrubar Eu bota o fogo na BABB BAB, BAB, Babilônia, já que caia Fogo em BAB, BAB, Babilônia, morfaia Fogo na BAB, BAB, Babilônia, já que caia Fogo em BAB, BAB, Babilônia, morfaia Quando a força da tribo voltar Onde os teus anjos se curvarão Eterno de correga-se no altar Em nossas torres não cairão Verdadeira semente sangue de juda Filho tão forte, livre leão Oh Yerushalayim, você não cabe numa canção Rasta, I'm believing I did it Catch a fire, sharing all the children Rasta, I'm believing I did it Catch a fire, sharing all the children Não basta você querer Escolher o caminho a seguir A mudança parte de você E vale a pena resistir Não há mais pra que se esconder O mal vai ser a tu destruir Pois fique tranquilo Nosso destino eterno quem vai conduzir Rasta